É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós vem conversar Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Cê, baralho no bailão O povo pousando, o povo pousando no chão O povo pousando no chão O povo pousando no chão O seu parado no bailão Ela com o pokôzão no chão O pokôzão no chão O pokôzão no chão O pokôzão no chão O seu parado no bailão No bailão E atividade essa? A banal tem criança hoje pra passar a filha da tu Desce É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de cura por ela pra manter uma graça Hoje não tem conversa, tô decidido, né? Tô lá que eu me joguei no andar Tô lá que eu me joguei no andar Desce, desce Parado no bailão O bobosão, o bobosão no chão O bobosão no chão, o bobosão no chão Você é fada, meu Desce Parado no bailão, no bailão Ela tutela o ar, ela tutela o ar, ela tutela o ar O bobosão no chão, o bobosão no chão O bobosão no chão, o bobosão no chão Desce Desce O bobosão no chão, o bobosão no chão Desce Tú Tchau, tchau.